Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que me acompanha aqui no YouTube. Meu nome é Ron Yvon, este é o canal Certec Manutenção, voltamos para mais um vídeo. E como prometido no vídeo anterior, nós vamos fazer a montagem dessa cortesia que foi nos enviada pela nossa parceira, pela nossa nova parceira, a icstation.com. Eles são fabricantes especialistas em kits para montagem, arduino, raspberry pi, eletrônica, prototipagem. O link do site deles está na descrição, deem uma conferida. E posteriormente também vou estar mostrando para vocês aqui mais alguns detalhes a respeito do site deles. E fiquem ligados que vai ter promoção aqui, viu pessoal? Ou então, para que esse vídeo não fique muito demorado, porque vídeos de montagens assim acabam sendo um pouco demorados, vamos logo ao que interessa. Nós temos aqui todos os componentes, certo? Que eu já mostrei para vocês no vídeo passado de unboxing. Só uma dica que eu quero trazer para vocês, ainda tem muitas pessoas que tem muita dificuldade em ler resistores. Tem aqui um aplicativo para Android, certo pessoal? Você vem aqui, o nome desse é Adit, deixa eu mostrar aqui, Adit R. Procura lá na Play Store. E ele aqui tem uma espécie de calculadora para resistores, né? Se você está em dúvida, não sabe, usa o aplicativo que vai salvar a sua vida, certo? Para exemplo, nós temos aqui esse resistor, deixa eu aproximar. As cores dele são vermelho, preto e vermelho, né? Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Se você vir com o dedo, é vermelho, preto e vermelho. Qual foi o resultado? E a tolerância, né? De 5%. Qual foi o resultado? 2K, né? 2.000 Ohms, né? Muito fácil, pessoal, certo? Agora você não vai ter mais problema quando o assunto for leitura de resistores. Então fica aí a dica do aplicativo para Android para que você não se pegue, tudo bem? Como sempre, nós vamos começar pelos componentes menores, né? Então nós vamos soldar os resistores, depois esses capacitores cerâmicos, né? Depois nós vamos soldar esses transistores, né? Depois os capacitores eletrolíticos, esses botões, os push buttons, os LEDs e o restante dos componentes, tá certo? Eu só vou dar aquele grau aqui nesses resistores. Já volto para mostrar para vocês como é que eles vão ficar. E lembrando, né? Que a gente vai usar um ferro de solda. Logicamente nós vamos usar estanho, né? O meu está quase acabando, vou ter que comprar outro. Sempre eu esqueço de usar, mas eu vou usar também pasta para soldar para facilitar aqui a minha vida. E é isso aí. Já volto, né? Com os terminais já dobrados para que a gente não sinta dificuldade na hora de encaixar. Beleza? Pronto, pessoal. Eu já dobrei aqui os terminais. Já mostrei isso aqui, estou cansado de mostrar isso, mas não tenho o que ensinar. Eu dobrei aqui os terminais só para facilitar, né? Na hora de colocar. Lembrando que esse daqui é o resistor de 1K, né? Mil ohms. Coloquei todos eles aqui, ó. Certo? Daqui a pouco eu vou soldar. Já passei aqui pasta para soldar. E só lembrando, pessoal, que aonde você vai encaixar, na legenda, ele já está dizendo lá. Pronto. Esse aqui é o último que eu vou colocar. Olha só. Aqui está dizendo, tem um desenhozinho de um resistor, né? Ele aqui está identificado como R8 de 1K. Então, não tem como errar. É tipo, a legenda aqui é um beabá. Não tem como você errar, sinceramente falando. Certo? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Lembrando que esse componente não tem polaridade. Então, você pode colocar ele de qualquer jeito. Coloque ele aqui nos dois orifícios. Puxar ele aqui para dentro. Certo? Eu vou fazer esse processo nos demais que faltam. Vou soldar e já. E já volto para mostrar para vocês como foi que ficou. Agora, pessoal, vamos aplicar solda aqui, né? Nós colocamos aqui os nossos transistores, né? Nós estamos usando aqui o S8550, certo? Nós já colocamos todos esses aqui, ó. Então, atente-se para a legenda do transistor, né? Que ele tem um jeito certo de ser encaixado, né? Veja que ele tem um lado, se eu olhando assim, de cima, ele tem um lado arredondado e outro lado reto. Minha filha está enjoando um pouquinho ali, né? Mas, vamos lá. Relevem aí. E o desenho da legenda também, né? Tem um lado reto e um lado arredondado. Então, você segue o desenho da legenda, certo? E conecta ele aqui. E vai ficar assim. Daí é só soldar. Ok? Depois que nós soldamos aqui os nossos transistores, vendo o procedimento aqui aos componentes menores, né? Nós soldamos os nossos capacitores cerâmicos, né? Esses que parecem com as lentilhas. Olha lá. Olha, de 33 pico-farads. Siga a legenda. Não tem o que errar, né? E aqui os de 104. Olha lá. A legenda é explicativa e você não erra, certo? O nosso projeto está ficando assim, ok? Agora, eu vou soldar esses três botões aqui, que também não tem segredo. Ele vai encaixar desse jeito. Olha lá. Vou encaixar ele aqui, olha. Tá? Colocar os outros dois. Vou soldar. Logo depois, vou soldar os capacitores eletrolíticos, né? Que são um, dois. Lembrando que esses capacitores eletrolíticos, né? Eles têm polaridade. Eu já expliquei isso, mas é sempre bom explicar, né? Desse lado que tem essa lista branca e esse sinalzinho de menos, aqui é o polo negativo, certo? E ele tem dois terminais, né? Um terminal maior e o terminal menor. O terminal menor, se você pegar um outro projeto que os terminais não estejam originais, o terminal menor é sempre o terminal negativo e o terminal maior, o positivo. Ou então, o negativo você vê por essa lista branca aqui, tá certo? Nós vamos soldar aqui e lembrando que aqui na nossa plaquinha, ele tem o lado certo de encaixar. Note que tem um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos e essas listrinhas, né? Logicamente, ele vai ficar assim, ó. Nós vamos fazer com o outro do mesmo jeito, não tem o que errar, certo, pessoal? Já vamos. Nosso projetinho está ficando bonito, pessoal, né? Soldamos aqui os nossos botões, os push buttons, certo? Como tínhamos falado, soldamos aqui o capacitor eletrolítico, certo? E soldamos também esse outro capacitor eletrolítico aqui, né? Muito fácil, não tem segredo, né? Agora vamos soldar o nosso cristal oscilador de clock. Ele vai ficar aqui nesse meio, ó, entre esses dois capacitores cerâmicos, né? De 12 MHz, né? Nós vamos soldar ele, também não tem polaridade. Pode colocar ele de qualquer jeito. Fica de boa. Ele vai ficar assim, pessoal, ó. Certo? Vamos soldar ele. Vamos soldar o restante desses componentes. Vamos soldar aqui o... Vamos soldar aqui o speaker. Atente-se que o speaker tem polaridade. Ele tem um polo positivo e negativo, né? Veja que a etiquetazinha aqui vem indicando qual é o positivo, né? Que é isso daqui, certo? Lá. Vamos colocar positivo com positivo e negativo com negativo. Ele vai ficar assim. Ó lá. Certo? Depois vamos soldar aqui o nosso micro controlador, né? Vamos colocar primeiramente um soquete, né? Ele tem um soquetezinho aqui, ó. Um soquete, soquete, soquete. Um soquetezinho e depois vamos instalar ele. E depois o LCD, né? E também temos aqui um diodo, né? Um diodo, o 1N4007, né? Nós vamos soldar aqui também, certo? Volto já pra mostrar como foi que ficou aí a finalização do projeto. Cristal oscilador de clock soldado. O speaker soldado. Uma coisa muito importante que precisa ser levada em consideração e precisa ser analisada aqui. Vocês tem que tomar cuidado pra não errar. É na hora de soldar o soquete aqui. Veja aqui o desenho, né? O desenho aqui onde vai ficar o soquete e onde vai ficar o micro controlador, né? Ele tem aqui, ó. Ele vem e tem uma cavidadezinha, né? Um declivezinho aqui, ó. Certo? Então tem que coincidir com esse mesmo declive aqui, ó. Certo? E se você soldar de outro jeito, encaixar de outro jeito, não vai funcionar, certo? Vou incidindo aí declive com declive. Vai ficar assim, ok? Agora é só soldar e encaixar o micro controlador. Soldado aqui, ó. Ele sempre vem com as perninhas um pouco tolta. Encaixamos aqui o nosso micro controlador, pessoal. Só uma dica, tome cuidado na hora que for encaixar, pra que você não danifique nenhum desses terminais. Porque uma vez danificado, só você fazer uma gambiarra aí pra que ele funcione, né? Então, tome cuidado aí. Dobre ele direitinho pra que ele encaixe perfeitamente aí. Tá certo? Ok. O nosso micro controlador tá aqui, ó. Estaladinho bonitinho, certo? Estalamos aqui o nosso diodo, né? A legenda até mostra aí como é que instala, certo? O N4007. Vamos agora soldar os nossos LEDs, né? São LEDs vermelhos de 13 milímetros. Lembrando que o terminal menor é o negativo e o terminal maior é o positivo, certo? Eles vão ficar assim, ó. Ó. Só você ver o desenho aí, ó. O desenho do símbolo. Tá vendo essa linhazinha aqui? Isso aqui indica que esse aqui é o terminal negativo. Então, ele vai ficar assim, ó. Ok? Vai ficar bem bonitinho aí, ó. Nós vamos soldar. São quatro, né? E depois nós vamos colocar esses displayzinhos aqui, ó. De LED também. Ficando muito bacana, pessoal. Muito bacana mesmo. Acabamos de soldar aí os quatro LEDs, né? Agora vamos colocar aqui o nosso display. Eles têm cinco terminais, né? É, são dez terminais, cinco terminais de cada lado. Certo? E eles vão ficar assim, pessoal. Ó. Seguir pelos pontos, ó. Seguir pelos pontos aqui, ó. A mesma coisa vai ser lá um desenho, tá vendo? Pra você não soldar eles errados, tá certo? Ou de cabeça pra baixo, né? Colocar eles aqui, ó. Certo? Ele vai ficar assim, ó. Que negócio. Que plaquinha mais bonita, pessoal. A gente não dá nada, né? Quando vê desmontado. Mas quando a gente começa a montar, que vê ela ganhando forma, fica muito bonita. Eu sou apaixonado por essas coisas. Eu gosto demais de montar isso. Isso pra mim é tipo uma terapia. Vamos soldar agora e colocar o restato dos conectores e finalizar a montagem. Certo, pessoal? Pronto, pessoal. Projetinho finalizado, né? Soldado aqui, ó. Os giletes, certo? Os display de LED, né? Esse conector aqui de alimentação. Esse outro conector também, né? E ele está aqui, bonito, como vocês podem ver. Lembrando que se você gostou e quer também montar um pra treinar aí, pra aprimorar os seus conhecimentos em conhecer componentes, soldar componentes, né? Eu vou deixar o link do produto aí na descrição do vídeo, né? Como você sabe, com a nossa parceira icstation.com, vai lá, dá uma conferida, né? É bem legal. E vamos ver ele funcionando agora pra ver como é que ele funciona de boa. Certo, pessoal? Vamos lá. E vamos lá.